Como diz o ditado, eu vou jogar esse jogo, sim, você não entendeu errado, você não entendeu errado, eu vou jogar esse jogo, sim, eu vou jogar, e é um jogo chamado Rainbow Friends, meu Deus do céu cara, eu juro a você cara, eu vou morrer de medo cara, sério, não cara, eu vou morrer de medo, sabe né, eu vou morrer de medo, pelo amor de Deus cara, eu não sei porque invento essas coisas de jogar jogo de terror e etc, cara, eu não posso morrer de medo, sério, eu vou morrer de medo cara, eu tenho certeza cara, eu sei que minha mente não aguenta esse tipo de terror, sim meu filho, eu sei, Jogo começando, beleza, enquanto eu tô aqui, querido, morrer de medo, ah não cara, eu morro de medo cara, com certeza eu vou, mundo estranho, opa, e essa mão aí, é o que? Elepa, elepa, ele e capacity tem também errado, ali é o parque meu não, 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 não é possível isso, não, 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 não Eita, isso foi o ônibus, ishi, lá ele, não, lá ele não, lá ele não, me diz, olha quem tá pegando, tem uso, tá pegando hein, já começou bem, suzem mano, Bem-vindo Vou precisar da sua ajuda O que precisar Da minha ajuda mesmo Vou entender a alta qualidade que eu vou colocar Vamos lá Meus blocos caíram Tudo o que você precisa fazer É encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte Ah, mano, quer saber? Eu não vou pegar Eu só vou observar os caras mesmo Você sabe, né? Observar os caras pegando aí Porque eu não estou nada afim de pegar Eu só estou meio Com uma coluna meio Ah, não Eu não vou nem falar, tá? Não vou nem falar Tá, eu vou confessar Coluna achatada, meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus É o azul babão Meu Deus, corre Corre, mano O azul babão Meu Deus, corre Corre, menor Corre Se disfarça, menor Se disfarça aqui, mano Se disfarça, menor Se disfarça Corre, corre, corre Ó, tem um pirulito Tem um cara aqui chamado pirulito Eu não vou nem dizer por que ele é chamado assim Muito duro Ixi, calma aí, mano Calma, calma Calma, você não é ideia não Não é, mano? Você não viu nada Você não viu nada, gente Você não viu nada, gente Você não viu nada Meu Deus, você vai Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu, hein Você não viu nada, gente Você não viu nada Você não viu nada Meu Deus Ah, não Ele já me viu Ele já me viu Ele já me viu Meu Deus do céu Vem o azul babão aqui Sai fora seu Capiroto do capeta Sai fora Sai fora Tu cai fora daqui Tu cai fora Foi comido pelo Tini Já era pra ele Já era Entra aqui em cima Vem aí Vem embaixo Vem embaixo Vem embaixo Aí tá bem né Capeta Uma égua né Vem No meu de Deus Tô com medo Sério Mano Mano Eu não tô afim de ver Coisa otária não Eu não tô afim de ver Cara otário não Nesse jogo Afinal Eu nem queria ver né Encontre blocos E leve os de volta Ao teatro Ah sei Beleza Então Mas Eu não quero Eu só quero Esfivar né Umas coisas aqui Até porque Tô com meio que Uma preguiça Do nada Sério Eu não tô mentindo Ok Tem uma menina aqui Do nada Que é um cara De caixa Sendo que Não tem Aquele bicho lá Aquele bicho Capeta Sério Aquele bicho É muito otário Sério Não tem como Calma Calma Meu Deus Parece tocha De minecraft Meu pai do céu Sério Eu não tô mentindo Tocha De minecraft Sério Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Se se fala Que eu tô mentindo Você vai ver Com minha raça Você vai ver Com minha raça Mano Que que é isso Aqui Que isso Tá se escondendo Tá se escondendo Melhor tu Escapar Melhor tu escapar Melhor tu escapar Amo de Deus Beleza Ai mano Que medo Capeta Meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Cara Vai assustar o cão Mano Sai 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 Vai direto pro inferno Mano Esse azul babão Aí mano É que é Literalmente Um inferno Isso aí Mano Por isso que tá Com uma seta Aí Azul É o próprio Inferno dele Meu Deus do céu É mesmo Vai tá tudo escuro Mano É o próprio Inferno mesmo Né Calma mano Calma Meu Deus do céu Cara Eu tô com medo Cara Você não tem noção Cara Você não tem noção Disso Pelo amor Da pátria amada Tô com medo Véi Você nem tem noção Um grito que eu dei Mano Imagina Vocês ficarem Vocês ficarem aí Tudo de Ouvido surdo Eu sou assim mesmo Quando tô com muito Com muito medo Desse bicho capiroto Sabe Você sabe né Pelo amor de Deus Então Um negócio Tipo de caverna Aqui Sei lá Sei lá Não sei de nada Mas tudo bem Ó Vai ser mais uma Placa de vídeo Placa de vídeo Nada a ver Beleza Beleza Bora lá né Pra lá Ah não Um azul babão Aqui Não 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 Ele me viu Ele me viu Mané Ele me viu Adeus Cara Tá Eu tô cansado disso Tô cansado Literalmente Disso É impossível Escapar desse bicho Capita Sério Mas enfim Pessoal Deixa o like Se inscreva E compartilha Se você gostou Falou pessoal Até mais